Olá gente, estamos aqui no Congresso Estadual de Adolescentes, na Igreja do Evangelho Quadrangular, no Pilarzinho, igreja que está na liderança do pastor Rogério. E estamos aqui no Congresso abençoadíssimo, estamos com a igreja cheia, mais de mil adolescentes reunidos nessa tarde. E lembrando que dia 1º de maio é o dia nacional do adolescente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Estamos aqui numa festa extraordinária, o coordenador dos grupos missionários do estado do Paraná é o nosso grande amigo, pastor Walter Júnior. Estamos num momento de comunhão, de confraternização, fizemos intercessão em favor da nossa nação brasileira, oramos de mãos dadas, clamando pelo Brasil, conforme a palavra de Deus que nos diz se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós clamamos a Deus e Deus pode mudar o destino da nação brasileira. Que Deus possa abençoar cada adolescente, toda a liderança de adolescentes, os presidentes dos grupos missionários. Graças a Deus por essa grande festa e parabéns a todos os adolescentes do estado do Paraná, da Igreja do Evangelho Quadrangular.